3, 2, 1... Seja muito bem-vindo, você que fez concurso, então, tanto da PM Lagoas, Polícia Civil de Lagoas ou Corpo de Bombeiros. E eu gostaria de conversar novamente com meus inscritos sobre esse concurso, tá? Eu já falei aí um tempo atrás, há uns dias atrás, sobre a questão de que o secretário se pronunciou, acho que foi na quinta-feira ele se pronunciou sobre os concursos. Lembrando que nós tínhamos que dia 5, segunda palavra do secretário aqui, dia 5, ia sair o cronograma com as datas das provas, ok? Então, nós tínhamos esse cronograma, essa data prevista de que ele colocaria aí as datas das provas da Polícia Civil e da Polícia Militar do Lagoas, tá? Novamente, então, eu mencionei, até coloquei a foto aqui no último vídeo, tá? Pra vocês verem, tanto do secretário falando, quanto das ações aí do grupo de aprovados, né? Se movimentando com a mesma questão que teve nos bombeiros, né? Que nos bombeiros o concurso foi retomado e os aprovados estão se movimentando em reunião com o delegado da investigação desse caso. Então, eu vejo duas frentes, assim, né? Tem uma ação judicial, inclusive, pela retomada do concurso, como foi dos bombeiros. Então, novamente, tem essa ação judicial. Nós temos aí o secretário dando um pronunciamento de que no dia 5 nós teríamos a data da prova. Então, hoje, está indo ao ar aí pra vocês, né? É dia 10 de janeiro, então nós passamos dessa data provável. Ele veio a público falar na data do dia 5 sobre o concurso, né, da Polícia Penal de Alagoas, que saiu o resultado final. Então, ele falou sobre isso. Daí ele falou também sobre essa questão do concurso de bombeiros, as outras fases, e falou do possível cronograma aí, então, da Polícia Civil e da PM de Alagoas, ok? Então, isso que a gente tem de palavras do secretário. Só que agora eu gostaria de colocar a minha posição, tá? Eu sempre venho aqui falar e dizer o que eu penso nesse concurso, né? Concurso que se arrasta, se arrasta, se arrasta, e a gente não tem uma definição ainda. O que eu esperaria, assim, bem consciente, é que no dia 5, conforme é prometido pelo secretário, nós tivéssemos uma data para a realização das provas. Nós não tivemos isso no dia 5. Nós tivemos o quê? Ao invés da divulgação da prova, nós tivemos um comunicado dele, que possivelmente estão fazendo histórias para até o dia 11, que é o final da... Acho que é dia 11, da semana do dia 10 ao dia 14, para que saia o cronograma, né? Saia novamente o cronograma das provas da Polícia Civil e da Polícia Militar do Alagoas. Então, o que eu vejo aqui, gente? Eu vejo, assim, que é uma coisa que não se sabe, né? Então, está difícil de lidar com a situação pelo governo aí de Alagoas. Está difícil. Está difícil. Houve a suspensão, depois houve o cancelamento das provas, né? E para ser feita a nova prova. Agora, no concurso de bombeiros, se voltou e se continua o concurso, né? Se cancelou o cancelamento judicialmente, que é o que o grupo de aprovados tem feito aí em movimentação e o grupo continua unido. Pelo que eu vi, tem bastante pessoas aí visitando, fazendo, que entraram com a ação judicial. Então, nós temos essas duas frentes. A frente da anulação do cancelamento, né? Do cancelamento da suspensão para que volte o concurso a ser realizado. Nós temos a frente do governo tentando marcar uma data de prova. Porque eu vejo assim, não, até o dia 5 nós vamos dar o cronograma com as provas. As provas vão ser no final de janeiro. Ah, agora já não tem data de prova. Porque a gente sabe que as provas vão ser sempre com no mínimo de 30 dias de antecedência para serem avisadas. Então, nós chegamos no dia 10 de janeiro, 30 dias nós chegaremos 10 de fevereiro e tem um monte de prova em fevereiro. Não tem nem data para se colocar e nós não temos uma divulgação. Então, assim, o que eu vejo é que realmente está em dúvida. Acho que nem o governo sabe, nem o secretário tem certeza do que vai acontecer no concurso da PM Alagoas, da Polícia Civil de Alagoas. Porque não conseguem colocar uma data para a prova. Sabem que tem essa questão judicial também. Então, assim como aconteceu com os bombeiros, que eles não fizeram recurso contra essa decisão judicial, apenas acataram. Do mesmo forma, se vier uma decisão judicial da Polícia Civil e da PM Alagoas, contrário à continuação do concurso, provavelmente a administração vai acatar. Então, veja assim que nós estamos numa situação do concurso novamente, que a gente não tem data de prova, a gente não tem nem ideia se o concurso vai continuar ou não vai continuar. Ok? De tamanha polêmica e tamanha complicação que se tornou esse concurso. Se tornou, assim, uma coisa histórica a esse concurso da PM de Alagoas, da Polícia Civil de Alagoas. E eu vou dar a minha opinião também, tá? Até para os bombeiros de Alagoas. Porque a gente nunca sabe, por mais que tenha se completado aí as fases, vai continuar os bombeiros aí nas próximas fases, né? Se continua o concurso, não houve cancelamento. Então, descancelou pela justiça. Mas a gente nunca sabe aí com o final da investigação também o que pode acontecer. Eu sou bem sincero. Meu canal aqui eu sempre falei sincero em sentido. Olha, eu sou favorável que se mantenha o concurso, se conseguir isolar as pessoas que compraram o gabarito, né? Só que hoje a investigação ainda não terminou. E nós não temos o resultado da investigação. Então, veja, nós não sabemos nem se vai ter essa prova. Nós não sabemos nem se o pessoal que... Aí vai continuar nos concursos aí do bombeiro, que está continuando as fases. Se no final, se a investigação vai descobrir alguma coisa ou não. Então, é complicado. Por isso que eu volto a conversar desse concurso. Porque foi prometido dia 5, não foi cumprido dia 5. Agora nós temos uma promessa de até o final dessa semana ter novamente o cronograma. E nós não temos o cronograma. Nós temos uma ação judicial. Nós temos, de outro lado, o governo prometendo o cronograma com as datas das provas. Nós temos, do outro lado, milhares e milhares de estudantes, de concurseiros que já largaram mão desse concurso, né? Muitos, muitos largaram mão e não estão estudando. Até nos comentários aqui, você pode ver. Cada vídeo que eu posto aqui, tem um comentário de alguém falando olha, eu larguei essa porcaria desse concurso. Não quero mais saber desse concurso aí. É muito estresse. Eu estou estudando para outros. Já passei em outro concurso. Tem gente que até já passou em outro concurso, né? Tem pessoas reprovadas aí da Polícia Civil do Alagoas, Polícia Militar, que passaram agora na Polícia Penal. Vamos para o TAF, né? E vira que segue. Então, veja que é um concurso que se arrasta e cada vez que se arrasta, eu não sei o que tem de acontecer, né? Nesse concurso. Se o interesse do governo, é isso que eu acho que preocupa o governo, era de nomear ou de fazer aí que na campanha, olha, nós estamos fazendo todo o reforço, né? Pelo menos na Polícia Civil e na Polícia Militar está ficando meio para trás, né? Novamente, Polícia Penal aí fez o concurso, já está dando os trâmites para andar. Então, onde puder, eu vejo isso. Onde puder fazer andar esse concurso e nomear logo, o governo vai fazer nomear e andar logo. E até por isso, eu sempre menciono, era a intenção de já, talvez, né? A minha impressão é essa, de que o concurso houvesse o cancelamento e uma nova etapa para andar rápido, tá? E, infelizmente, com a ação na Justiça, isso pode não acontecer. Então, a gente está refém, está refém aí de algo que a gente nem sabe o que vai acontecer, tá? Porque tem a decisão judicial quanto ao pedido dos aprovados para o cancelamento da prova. E a gente tem, de outro lado, o governo querendo fazer o concurso, querendo marcar a data da prova que a gente não veio ainda nesse cronograma, não sentou, não sei, está tentando ver com a CESP, né? Mas não sei por quê, né? Não veio uma explicação detalhada, olha, o cronograma era para o dia 5, agora ficou para o dia tal, por causa disso, em razão disso, disso e disso. Não, não só veio a expectativa de que consiga, né? Eu via a fala do secretário mais, assim, como uma questão política, embasando o que o governo tem feito pela segurança pública, polícia penal, né? Por essa questão dos bombeiros que estão dando concurso. Então, o que o governo tem feito todo o possível para que a segurança pública do Alagoas seja a melhor possível. É isso que me passa a impressão. Eu sou aqui no Rio Grande do Sul, né? Estou aqui no Rio Grande do Sul mas não deixa claro em nenhum momento sobre os concursos da Polícia Civil do Alagoas e a Polícia Militar deste cronograma, o porquê não saiu e se vai sair, né? E do outro lado, como eu sempre menciono, os aprovados aí com várias e várias ações aí buscando, então, junto aos órgãos, que se mantenha a investigação, né? E que se cancele o cancelamento, mas que se mantenha a investigação e que após ter o olho a investigação, aí que sim, tome a medida pela anulação ou não do concurso. Novamente, gente, muito obrigado pela atenção. Hoje foi um pouquinho mais, eu tinha que comentar um pouco mais sobre os concursos, porque é um concurso importante aí do Alagoas, que deixa todo mundo nervoso, porque, cara, é um dia do Brasil inteiro que está esperando essa prova, né? Refazer essa prova ou não. É como eu disse, a minha expectativa mesmo que tenha essas provas é que a abstenção vai ser grande, tá? Vai ser muito grande as pessoas que iriam fazer e que não vão mais fazer. Ah, então a gente vai acompanhar isso até o final. Eu acredito que vai terminar essa novela, né? Nós não sabemos como vai terminar a novela, mas que essa novela vai ter o seu fim, vai ter o seu fim, né? E eu espero para que um amigo inscrito aqui tenha um final feliz, né? Feliz aí no final desse concurso, né? Se bem que com essa fraude, com tudo que aconteceu assim, final completamente feliz, não tem como fazer, como eu falo desde o início, né? Quem paga somos nós, concurseiros, pela falha aí da aplicação das provas e pela falha também dos bandidos, né? conseguirem fazer toda essa questão dessa fraude aí no concurso da PM Alagoas e por esse vídeo de Alagoas. Assim, ó, todo mundo concorda comigo, fraude teve, né? Não tem como dizer não, teve fraude, teve fraude. Só que a gente não tem ideia da extensão da fraude e se é possível aí cancelar somente eles e continuar o concurso, que é o que busca os aprovados, que é o que o governo quer fazer já sem ter a investigação também, cancelar e já fazer um novo concurso dizendo que não tem como identificar. Então, a gente fica aqui refém. Eu estou aqui, ó, no Rio Grande do Sul, esperando que as investigações terminem e que me digam aí realmente o que aconteceu nesses concursos do Alagoas, né? E não escondam nomes, né? Porque a gente fica com medo é isso. Tem um monte, já se fala um monte de gente aí político aí no meio de cidadezinhas e vizinhas aí da capital e vai aparecer o nome? A gente vai saber quem são esses políticos? Quem são esses parentes e parentes e parentes aí que talvez conseguiram a prova e conseguiram a prova? A forma que o operante que foi conseguiram aí fraudar o concurso? Nós vamos ter os nomes dessas pessoas? Eu espero que sim, né? Nós como concurseiros esperamos que sim. Então, vamos acompanhar. Acho que a gente busca pela prova ou pela anulação da prova ou pela continuação ou pela exclusão das pessoas. A gente mantém esse pensamento de querer que o concurso se resolva, mas não pode cair no anonimato daqui seis, sete meses e ninguém mais se importar não querer saber quem eram as pessoas que fraudaram esse concurso. Que é o que acontece. Porque no Brasil é importante basicamente e não... Ah, tá, fez isso depois se esquece, se cai no esquecimento. E cada vez que cai no esquecimento a gente não sabe o nome das pessoas e aí acaba que vira... Acaba tudo em pizza e ninguém sofre aquelas condenaçãozinhas pequenas mas ninguém sabe quem estava no jogo, né? Porque eu acho que para essas pessoas aí que compraram gabaritos se for divulgado aí as pessoas políticas que estavam envolvidas é muito pior do que somente aquelas penas aí pequenas que são por fraude em concurso, né? Porque ninguém vai teoricamente para a cadeia por fraudar o concurso comprar gabarito comprar ponto eletrônico, né? É uma dura realidade triste realidade do mundo dos concursos. Ok, gente? Então agora sim, terminando, um grande abraço e Deus no controle sempre!